Salve, salve rapaziadas, está tudo bem com todos vocês? Salve, salve rapaziada, está ali o bichinho, onde é que ele está, que ele mal se vê? Está ali, não sei se o conseguem ver ali entre as árvores. Está bom? Bom rapaziada, olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, eu estou aqui por trás destas arvorezinhas. Olá! Bom, vamos lá fazer aqui um bolozinho então, vamos sair daqui de mansinho, xingling. Está bom? Bom pessoal, espero que esteja aí tudo bem com todos vocês, está bom? Ok! Vixe aí, o que é que eu estou a ver? Sombra de muitos pássaros! Eu vi para aqui uma sombra de muita passarada. Olha lá! Anda aqui, anda aqui muita passarada já! Será que estou para aí a ser já invadido? Ei! Está bom pessoal, espero que esteja aí tudo bem. Está bom? Já voei aqui uma vez com o Mabico Platinum. Ixi! Jesus! Não saí daqui para fora! Porra, que susto, man! Caraca, meu! O que ali foi de passarada? Vamos dar aqui uma voltinha a ver. Oh! O que aqui anda de passarada, broda? Oh, meu amigo! Deixem só centrar aqui o telefone. Olhem, olhem, olhem! Ei, vamos fugir daqui, broda! Vamos ter mais é o modo Sport. E vazado aqui para fora, meu broda! Ei, ei! Que susto, brother! Porra! Oi, não! Modo de pó no bagulho e foge! Cacete, meu brother! Que susto! Vamos fugir a 60 e tal por hora! Prontos! Modo de GPS agora, porra! Caraca! Bom, pessoal! Espero que esteja aí tudo bem com todos vocês. Eu estou com a aplicação com o KVU. Está bom! Obrigado aí, amigo Filipe, ao Porto Forever, por me ter dado esse link. Esta aplicação foi com o seu link que eu abaixei. Mas, amigo Filipe, obrigado na mesma. Mas há uma coisa. Sabe qual? Não há hipótese. A aplicação tem mesmo que ser comprada. Está bom? O man da galocha, eu vou deixar aí o quadradinho aí de lado. E o man da galocha aparece, tá? Continua a aparecer. É, mas agradeço, amigo Filipe. Obrigado, Porto Forever. Inscrevam-se aí no canalzinho dele. Obrigado, que eu já reparei que os inscritos têm vindo a subir. Vocês têm sido aí uma boa ajuda. Obrigado também a quem se inscreve no meu canal. Obrigado, 880 inscritos. Pá, vocês são foda, man. Obrigado mesmo, pessoal. O que eu vos tenho a dizer é... Obrigado com letras bem grandes. Está bom? Ok, pessoal. Eu não sei o que é que se passa. Porque quando eu gravo e gasto as três baterias, vou ver no cartão SD do drone. E às vezes há ali sempre dois vídeos que aparecem assim por gravar, tipo, num formato, sabe-se lá bem dequê. Está bem? Está bom, quero dizer, pessoal. Aparece para lá num formato qualquer, meu, que nem se consegue ler. Tá? E eu já estou a mil e tal metros de distância. Já estou aqui com umas percasinhas de sinalco. Eu também estou aqui em... Estou com... Estou aqui metido debaixo da sombra da bananeira. Olha o men da galocha, amigo Filipe! E ele em outubro vai deixar de aparecer, está bom? Ok? Eu penso que a versão seja a mesma. Está bom, amigo Filipe? Da que tinha, mas eu instalei através do link que você me deu. Está bom? Ok? Bom, é isso, pessoal. Vamos... Oxalá que... Oxalá, mas é que os vídeos fiquem todos no cartão. No cartão SD, está bom? Porque tem vezes que... Tem vezes... Como é que é dizer? Não me aparecem lá os vídeos todos, meu. Ficam alguns por gravar, meu. Aparece-me em preto e não há hipótese de o ler. Nem de o meter ao editor. Está bom? Ok? Bom, vamos passar aqui para a imagem aqui da câmera. Ó, pessoal, eu fui mesmo atacado. Vocês estão aí de prova, meu. Que grande susto que eu apanhei... Aí com o raio do... Que eu parecia um pombas. Um bando de pombas, men. Vocês sabem o que é um bando de pombas? Elas passaram mesmo, mesmo, em frente ao drone, meu. Mesmo... O meu dronezinho foi mesmo evadido, pessoal. Caraca, mas é que desta vez elas chegaram tão perto, tão perto, que eu pensei que... Que essas hélices que iam estonar... Iam... Iam se ver penas aí no ar. E um drone a cair, claro. Que iria ser o mais certo, não é? Um drone a cair. Depende como as pombas lhe descem, não é? Aqui... Perdiu um bocadinho de sinal. Vamos seguir aqui estes carrinhos, ó. Vamos ter aqui o modo... Eles vão andar muito rápido. Vamos meter aqui o modo... Sepore. Vamos ver quem ganha agora, men. Achou eu que não há para aqui fios. Rezem para que não. Está no modo de sepore, meu. E mesmo assim os carros vão quase a 60, ó. Modo GPS no bagulho. Porque é um bocado complicado, quer dizer. Bom, pessoal. Um forte abraço aí do coração. Obrigado mesmo a todos. Vamos ali ver o... O man ali do... Eu já gravei aqui com o Mavic, com o Platinum. O Mavic Platinum está no... Está na garantia. Vai estar na garantia durante seis semanas. Está bom? Vamos ver aqui o nosso amigo. Aqui, Oxalá, mas é que não aparece. Ah, é a sombra do drone. Eu acho que atrás que não tem nada. Mas isto está a andar sozinho ou o quê? Acho que está lá o man lá dentro. Epa, faltou-me agora o sinal aqui. Baixei e faltou-me aqui o sinal. Vamos entreter aqui um bocadinho aqui com o... Aqui com o veículo. É, vamos dar aqui a voltinha e depois vamos aparecer aqui de frente. Está bom? Estou com perca de sinal aqui, pessoal. Ok? Vamos lá aparecer aqui... Ah, o teu ali bem, está ali. Vamos aparecer aqui o nosso amigo aqui de frente. Vamos lá, ver se eu não perco o sinal. Está mesmo para as pontinhas. Eu não quero cair em cima dele. Olha lá. Vou ter aqui o veículo aqui de perto. Vê, olha. Faltou o sinal outra vez. Ixi. Mariquinho. Ora bom. É isso, rapaziada. Meus brothers. A seguir vou gravar um vídeo aqui neste mesmo sítio. Vamos dar para aqui mais um passeio. Mas vai ser com o Luigi. Está bom? Ok? Rapaziada. Está aqui o meio árvore. Vamos fazer aqui um take aqui à árvore. Vamos fazer aqui um takezinho à árvore. Espera aí. Vamos subir. E agora vamos fazer aqui o take à árvore. Ó. Está bom, pessoal? Agora sim. Agora não estou a tremer dos dedos. Vê lá, passarão. Ó, passarões. Vê lá. Rai esparta à passarada, que é um perigo, mano. Fazer aqui um takezinho assim certinho na árvore. Concentrar. Ó. Olhem que fixe. E aí, que loucura, mano. Uma pessoa chega a um ponto e parece que fica mesmo tonto, ó. Vêem que espetáculo. Aqui o takezinho, aqui a árvorezinha. Ó, que fixe. Alto, vamos ver. Ó, mais passarada, mano. Porra, vai esparta a tanta passarada. Vamos ver aqui isto. O que é que são? Cavalinhos, o que é? Parece-me cavalos. Vamos lá ver se eu não perco sinal. Vamos aqui cavalinhos. Vamos chegar a... Vou perder sinal outra vez. Se baixar muito, perco sinal. Ó, perdi sinal, ó. É, voltei a perder sinal. Temos aqui os cavalinhos, ó. Estão aqui por baixo. Não dá para ser lá embaixo porque eu perco sinal, pessoal. Está bom? Ó, vamos lá subir. Bom, e é isso, meus queridos amigos. Um forte abraço em geral para todos vocês. Está bom? Bateria 40 e tal por cento. Ele está a mil e tal metros. E é isso. Espera aí, o que é que eu estou a ver aqui do lado direito? É uma piscina ou o que é? Vamos lá ver. Vamos aqui ver. Olha que fixe. É uma piscina. Ó, que piscininha porreira. Ainda bem que não está lá ninguém. Olhem só, pessoal. É, mas eu estou com muita esperca sinal com esta aplicação, amigo Filipe. Eu acho que a versão não deve ser a mesma. Olhem que piscina fixe. Ih, agora é que sabia, vem ali um banhinho. Eu estou com muita perca de sinal. Eu acho que não deve ser a mesma versão, amigo Filipe. Está bom? Mesmo assim, esta é paga. Está bom? Vamos ver aqui, visitar aqui esta igreja. Acho que nunca fomos. Ó. Está com perca de sinal para cacete. Está a 800 e tal metros. A seguir vou ver com o Litch. Vamos passear aqui com o Litch. Está bom? E oxalá, cofim. Saia aos vídeos todos. Ou, que horas são? 3, 4, 5 menos 20 já. Olha que ficha. Esta igrejazinha. Vamos fazer aqui um take à igreja também. Vamos lá fazer um take à igreja. Mas é chegar para a frente. Aqui é um bocado difícil de fazer. Bom, vamos virar o dronezinho assim. E vamos lá fazer um take aqui à igreja. Está? Está bom, pessoal? Vamos acelerar o take. É. Não me deu. Bom, pessoal. Vou chamar o dronezinho agora para casa. Está bom? Ok? Ora bem. Vamos lá ver para onde é que nós estamos. Ai. Vamos voltar. Bom, rapaziada. É isso. Olha. Um forte abraço para todos vocês. Ah. Eu estou aqui para este arvoreiro. Vou ativar o gogome. Porque ele vai ir aos 120 metros. Está bom? Que é por causa do raio das pombas. Está, pessoal? Pronto. Ele agora vai voltar. E eu vou para ali. Está bom, rapaziada? Eu vou para aqui. Ok? Eu vou para aqui que vai ser o sítio onde ele vai voltar. Está? Pessoal. Eu estou metido ali, ó. De baixo destas arvorezinhas. Bom, vamos passar para o drone. Ok? 120 metros. Pronto, rapaziada. Um grande abraço para todos vocês, de coração. A seguir, já, já, vou fazer um vídeo. Vai ser com a aplicação Coliche. Eu até troquei de cartão de memória. Está bom? Que eu tinha... Pensei que fosse até do cartão de memória. Mas, afinal, não é? Está, rapaziada. Não há pombas? Cacete, amor. Apanhei um bruto assusto, pessoal. Bom, obrigado a todos vocês, rapaziada. Um forte abraço aí de coração, hein? Olha, eu estou ali. Ok? É que eu estou, ó. Nesta arvorezinha, tá? 23% de bateria, está muito bem. Ok, rapaziada. Acho que as pombas que não andam a 120 metros. Suponho eu, da altura. Bom, rapaziada. Fiquem aqui com mais este videozinho. Ok? Olha, eu estou mesmo aqui por baixo, ó. Ele agora vai começar a descer. Tá? Bom, pessoal. Fiquem todos bem. Até ao próximo video. Ok? Um abraço para todos aí, geral. Rapaziada. E fiquem aí com o videozinho que eu vou... Vai ser com o Itch a seguir, tá bom? Bom, sem coração, obrigado, rapaziada, a todos, tá? Bom, tchau, tchau. Ora, deixem-me só cá ver. Ele vai aterrar sozinho por ele. Ok? Bom, ele já está a aterrar. Vamos passar aqui para a imagem do... Assim, dos óculos. Ele está a aterrar, pessoal. Achou que não vais cair ao ribeiro, bichinho. Vai, filhinho. Vai lá, meu menino. Ok. Está no chão, pessoal. Ok? Desta vez as pombas já fugiram. Pronto, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo video. Um abraço para todos em geral. Hugo, Aerodrone 4K. Para o meu Brasil. Para o meu Portugal. Opa, pessoal. Todos vocês. Um chique coração. Se, entretanto, não ficar os videos todos no cartão SD, eu depois deixo um bocado da tela que faltar com a gravação da tela. Está bem? Até o próximo, rapaziada. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.